Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy M10 é um smartphone 4G Dual Chip com 15,6 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J4 Plus também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,1 cm de altura, 7,7 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o M10 tem tela infinita de 6,2 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do J4 Plus, temos display infinito de 6 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels com flash. Agora na parte traseira do M10, vem somente a câmera principal dupla de 13 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J4 Plus traz somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o M10 chega de fábrica com o sistema Android 8.1 e processador Octa-Core junto com 3 GB de memória RAM. Já o J4 Plus também vem com Android 8.1, mas com processador Quad-Core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 3.400, o M10 tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o J4 Plus conta com bateria 3.300 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do M10 são o desbloqueio por reconhecimento facial e o ângulo de 120 graus na câmera traseira. E os destaques finais do J4 Plus são a ativação prática de Wi-Fi e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí E aí E aí E aí E aí